Música 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 Olha, venho hoje aqui dizer o último adeus ao nosso querido António com quem eu de facto tive a honra e o privilégio de privar de facto trabalhámos várias vezes juntos, inclusivamente foi no pai na ficção e tínhamos uma relação próxima até conversávamos muito sobre vida sobre várias coisas e por isso venho aqui hoje também dar um bocadinho o apoio também à família nesta hora que é tão difícil e prestar esta homenagem a este grande homem que teve uma importância muito grande especialmente no nosso no nosso meio que dizem Música 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 Memórias boas do António tenho muitas eu conheci o António há 30 anos em 1991 estávamos a gravar o Plaxon e desde então tenho aquela memória do António sempre foi uma pessoa completamente empreendedora e se calhar um bocadinho à frente do seu tempo o António foi um dos atores mais inovadores que criou séries como Plaxon juntamente com Henrique Olivares e com António Pino criou outra série com o Majoral Vega foi a ideia dele e chateou o Henrique Olivares para se produzir esta série foi a primeira série portuguesa a ser nomeada por o meu e de vós tenho todas as outras memórias de enquanto pessoa enquanto cidadão enquanto ser humano ser uma pessoa extraordinária que lutava pelos seus ideais e por aquilo em que ele acreditava que deveria que podia acontecer as memórias quando é o António se eu começasse a dizer que a memória do António não se perdesse nunca que fosse inaltecido porque infelizmente nós vivemos num país que com muita facilidade nos esquecemos aquilo que cada pessoa fez e o António continuou muito e muito mesmo para a cultura nacional Obrigado Obrigado Bem, hoje é o dia que nos despedimos do António fisicamente porque obviamente é um privilégio de ser ator é que artista seja que ali for é que ficam para sempre as suas imagens a sua obra e dizer que de facto foi um grande ator um homem inovador um visionário ele fez muitas coisas antes de muitos pena de só agora falarem nisso ultimamente e eu tive o privilégio de trabalhar com ele e de partilhar a vida também porque sou amiga do casal e vivemos momentos que jamais esquecerei quero aproveitar também para dar e enaltecer o trabalho o amor enorme e a dedicação da Lena que foi para além dos impossíveis e dizer que por muito o gosto o António precisava mesmo descansar e ele foi um milagre e bravo levámos muitas palmas para ter que me crie e aí oi 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.